no site do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Termina em instantes o julgamento dos policiais militares acusados de participar do massacre do Carandiru. O juiz Rodrigo Tellini deve ler a sentença daqui a pouco. A assessora de imprensa do Tribunal de Justiça de São Paulo, Helena Sato, conta como foi o terceiro dia de julgamento. O terceiro dia de julgamento do caso Carandiru recomeçou pela manhã com a réplica que a acusação utilizou por duas horas. Após o intervalo do almoço, a defesa reforçou sua tese aos jurados pelo mesmo período. O Conselho está votando os quesitos na sala secreta de São Paulo, Helena Sato. O Superior Tribunal Militar manteve a decisão de primeiro...